E aí, gurizada do canal, aqui quem fala é o Fosso Gamer Livezinha hoje, às duas e meia quase Vou meter, vou meter E aí, gurizada do canal 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 E aí... E aí, gurizada do canal E aí... E aí... E aí, gurizada do canal E aí... E aí... E aí, gurizada do canal E aí, gurizada do canal Boa... E aí... 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 Boa. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara aí ó ave maria ele pediu pra morrer né e aí olha a roupa e aí e aí e aí Eu não sei como é que bota ainda. Deve ter o mínimo de inscrição. Eu não sei como é que eu faço. 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 Boa, derrubou dois Tem que gerar um aqui Boa, derrubou dois . 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 Vamos lá. 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 Faltando em gelo agora. O cara tá lá na minha. Cadê o cara aqui? O cara tá lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto